Música Top é um disco é de na alta velocidade Causa o delírio das bebesse frente a faculdade Na balada já sabe, é os melhores momentos A rapim já tá tomada e a paniquete deitou Nós tem, elas adoram, as nove assim comoda Com os cartão sem limite e os malote de dólar Um banho na mansão e a banheira de gozar Bem-vinda a ostentação, no mundo do cifrão Onde nós escola de Navona ela sente atração Bem-vinda a ostentação, no mundo do cifrão Onde nós escola de Navona ela sente atração Tá ligado não? Tá ligado não? Aquele jeito Bem-vindo aos tentação, e no mundo do cifrão Onde na escola de namoro ela sente atração Bem-vindo aos tentação, no mundo do cifrão Onde nós paz, ela pisca e dá pra escoração É desse jeito que eu moro, eu moro, eu moro Tá ligado não? Tá ligado não? Cê seus moleque top, tá de BMW Bate no rádio, das meninas mais belas do bairro Traz o Xandor que é bom, pra brindar com os amigos E o Zé tipo pra misturar com aquele uísque gringo Toco a pião de resgade, na alta velocidade Causa o delírio das PVs em frente a faculdade Na balada já sabe, é os melhores momentos A ravipe já tá tomada e as paniquete dentro Nós tem, elas adoram, as nove já se incomodam Com os cartão sem limite e os malote de dólar Um banho na mansão e a banheira de rosa Bem-vindo aos tentação, no mundo do cifrão Onde nós cola de navona, ela sente atração Bem-vindo aos tentação e no mundo do cifrão Onde nós cola de navona, ela sente atração Tá ligado não? Tá ligado não?